Seja polido, seja simpático, faça a coisa bem feitinha, com tranquilidade e faz tipo uma amizade mesmo com a pessoa né Essa pessoa não vai esquecer Pessoal, bom dia, boa segunda-feira, como é que vocês estão aí meus filhos? Tão bonzinho? Obrigado aí por vocês terem feito eu chegar nos 800 mil inscritos viu A meta é um milhão né, depois que vem chegar um milhão aí eu fico de boa Mas porque nem dá mais dinheiro, pra mim não dá viu, muito, muito pouquinho a querer ir no YouTube Mas tá bom, o importante é fazer o que eu gosto, esses vídeos aí são meu hobby né Hoje segunda-feira, hoje é dia 25, 26, sei lá Bom enfim, tô indo lá trocar o meu vidro Que vocês lembram aí, que me acompanham naquela viagem que eu fiz lá pra Pinhão, peguei uma estrada de chão E eu não percebi, pegou uma pedrinha, ele fez um pequeno trincado e depois aumentou Agora ele já tá inteiro, então tô indo lá trocar o para-brisa É aqui pertinho, no Xenxen, é uma das mais especializadas aí nesse quesito aí Tá chovendo? Não tá frio, mas tá garoto, tá chovendo viu Vamos lá fazer o troca Domingo, sábado não apareceu nada, sábado eu fiz uma mudança Pra um venezuelano Faz seis meses que chegou da Venezuela, tá trabalhando Aí ele tava morando lá no... Gente, eu fiquei com dó, quase não cobri, sabe? Só cobri mesmo, só o gasto mesmo do combustível Porque, cara, o cara não tinha nada mesmo Um colchão velho, todo sujo Uma geladeira Aí eu falei, eu ia cobrar um valor, mas depois quando cheguei lá e vi ele A situação dele, eu resolvi não cobrar E aí, pessoal, estamos chegando aqui nos vidros Xenxen Deixa aqui fora, né? Porque eu não vou colocar lá dentro sem antes conversar com o pessoal Pra fazer a troca E aí, pessoal, a joguinha tá lá, ó A Xenxen é muito antiga, tá com quantos anos já? Eu acho que eu conheço, mas mais de 25 anos já É uma das lojas mais especializadas em troca de vidro, para-brisa, essas coisas Ela não é, sábado? Quantos anos já tá, mais ou menos? É, eu sei, porque eu conheço ela desde... Cara, desde... Dois... Noventa e oito, noventa e nove, eu já conhecia Então aqui, eles têm quantas filhares? Três filhares Essas aqui são os filhais Na questão de para-brisa, espelho, de caminhão, veículo utilitário Além de outros acessórios, que eles têm bastante aqui, ó Se eles não tiverem a peça, você aguarda um dia e eles vão conseguir Máquina de vidro Tudo que você pensar e todo tipo e estilo de vidro que você pensar Fumê, degradê e muito mais, ó Isso aqui é o depósito deles, ó E aqui é o espaço onde entra Você pode trazer o caminhão, pode trazer o utilitário Eles fazem aqui a troca, o reparo É uma das mais especializadas Serviço aí é de boa, tranquilo E a galera aqui, ó Vai fazer a troca do... Do para-brisa do meu aqui, né? Depois eu tenho que trocar a palhetinha do... Sem parar, ó O risco correu, ó Ele era lá em cima E veio aqui embaixo E aqui é o... O caixote onde vai os vidros Desquebrado, né? Lá são o estoque de vidro Bacana, esse é o primeiro chegar aqui Ela vai trocar aqui Especialidade aqui Tem tapetinho Só não tem café, por enquanto, né? Não chegou o pessoal do café ainda Espelho retrovisor, ó Tem vários, todo modelo Bacana Que bacana Vamos fazer o serviço aqui Deixar a bichão na alinhada Né, pessoal? Ele já... Teve que tirar um pouco o adesivo, né? Pra poder pegar o número aqui Dessa parte aqui, ó É o registro Esse vídeo já não é o original Ele foi trocado E agora vai trocar daqui a pouquinho Ó, esse aqui é o vidro novo, ó Estou tirando Esse aqui é algum negócio pra pegar o vidro Não corre isso cair, não Com esse pé aqui Só se tiver sujo o vidro É feito pra isso já, né? Pode ser pesado Que ele não cai do mesmo jeito Fala pessoal, chique bacanizado Agora já trocamos o para-brisa ali Ficou bem bonito agora Eu não sei se eu vou pôr o isofilme não Que ele tava com o isofilme Mas ele... Com o tempo ele vai ficando ruim de visualizar Eu acho que por enquanto eu vou deixar assim Eu acho que eu vou colocar só uma faixa embaixo Que é pra... Não judiar muito o painel E... E vai ficar bom Tem que gravar o chassi no vidro Tudo, porque... Pra não dizer que é roubado, né? Alguma coisa Então eles fazem a gravação no vidro Lá no cantinho E agora tem um de para-brisa novo Só um toddy Ficou bom demais, hein? Palheta nova Cuidar, né? Sempre pra quando você chegar num posto Aquele balde de água suja Que fica lá no posto Que o pessoal enfia aquele vassourão ali E vai limpar o para-brisa Aquele tá cheio de areia Cheio de barra Pode riscar o para-brisa Limpar a palheta Sempre bem limpinha ali Pra evitar que... Também algum... O restinho de areia Alguma coisa Fica no limpador ali Pra não arranhar o vidro Limpador, palheta Sempre bem qualificada Novinha Eu tenho certeza que... Vai ter um para-brisa Pra um bom tempo Consegui reaproveitar a tag ali do... Do para-brisa Porque tava com isofilmo O rapaz recortou Não vou nem precisar pegar outra tag Ali do... Do pedágio É isso aí Vamos seguindo viajar Vamos trabalhar Vamos conseguir as coisas devagarinho Fazendo as coisas do jeito que dá pra fazer Não corre É... É isso aí É... Para-brisa quebrada é complicado Uma que não pode dar multa Outra que é perigoso Ele pode qualquer coisa estilaçar Vim na cara Vim no rosto E dá problema né Aí não fica bom Tá resolvido Hoje segunda-feira Tranquilo Tá interditado ali Não sei pra que Deve ter alguma obra Estou mexendo com bastante rua aqui Bastante obra Eu tenho que deixar ele ficar mais umas horas ainda Sem trabalhar Porque se você movimenta Pode acabar soltando a cola do para-brisa Então eu vou deixar ele encostadinha Lá agora Então umas 4, 5 horas Já ficou umas 3 horas e meia secando Daqui umas 4, 5 horas Fica boa Tá bom? Um abraço aí Tudo bom Tamo junto E aí que beleza Nem acabei de chegar em casa Ali já apareceu mais um fretinho Fretinho de mudancinha Daquele estilo lá que eu faço ali Carrega e descarrega Ficou barato E aparece muito Esse espicadinho aqui A gente chama Que nem falavam os taxistas Dicamente É canivete Canivete é tiro curto Pertinho Essa aqui vai me dar 40 quilômetros De ida e volta Então eu vou gastar Vou pôr aí Que eu vou gastar 4 litros 5 litros de diesel 5 litros de diesel Eu coloquei o diesel A 5,29 Vai dar Vou pôr 25, 30 reais De diesel E eu tô cobrando 400 reais Pra ir lá fazer Essa mudancinha Então vai me dar um lucro Mais ou menos bom Então é 20 quilômetros Pra ir Daí pra voltar É pra cá mesmo Pra onde eu moro Então só vai Vou gastar 23 quilômetros pra ir E 23 pra voltar 400 reais Vou gastar 50 de diesel Digamos assim Vou pôr 10 Por litro Porque eu tô Dentro da cidade É pertinho O cara falou Que carrega tudo A mudança E descarrega É um carrinho De cachorro quente Mais umas coisinhas lá E parece que tem Uma motinha Pequena também Vamos ver Vamos chegar lá Vamos ver Lá no No pilarzinho É autônomo É assim Eu não quero fazer viagem Não é que eu não quero Que não apareça Viagem longa Boa Tem que ir sobrevivendo Tem que pegar Nesses picadinhos aí Então esse dinheirinho Já ajuda Já cobre Alguns gastos Vai pagar o combustível E vai dar pra mim Ir juntando Semana passada Eu fiz duas Praticamente Quatro que no mesmo valor Uma de 500 Outra de 380 Mas essa Tá bom Pertinho de casa Gasto mínimo Não cansa Tá pouco Uma diária De caminhão Aí Normalmente Estão pagando Em faixa De 250 reais Sujo Né Digamos lá Na PX No caso Teria que trabalhar Um dia inteiro Né 24 horas Evidentemente Pra ganhar 250 reais Sujo Vou gastar Uns 70 De comida Café E janta Então aqui Dá mais Né Mas é Aquela coisa Não é todo dia E quando aparece Não tem que fazer Vai fazendo Vai indo Vai mordendo As beiradas Aparecendo aos pouquinhos E Outra coisa Que eu quero falar Pra vocês Aí Que eu não Não comentei Que seria No caso O tema do vídeo É a questão Da A fidelidade Confiança Né Você tratar bem As pessoas Que você vai fazer O frete E E falar Pra ela Ó Se tiver Alguém Que queira Fazer Por exemplo Esse frete Aí já Tá vindo De uma indicação De outra Pessoa Que fez Comigo Então Esse Esse quesito É muito importante Você fidelizar Ali Apesar que Frete Esse tipo De frete Mudança Essas coisinhas Não é uma coisa Efetiva Então é uma coisa Esporádica Mas mesmo assim Você fidelizando As pessoas Tem essa informação E acaba Passando pros outros Né Ah Esse é o cara Que fez pra mim Aí passa Teu telefone Você vai lá Trata bem Conversa Indica É Seja Polido Seja Simpático Faça coisa Bem feitinha Com tranquilidade E Faz tipo Uma amizade Mesmo Com a pessoa Né Essa pessoa Não vai esquecer Ela vai lembrar Sempre Do tratamento Que você deu Pra ela Então Ela vai ter Teu número E vai passar Pras outras pessoas Que estiver Precisando Que é um ciclo Né É uma informação Vai passando Uma informação Pra outra Esse tipo De motorista Ali O cara Dá medo Viu Você viu ali Né O cara Ele ligou A seta Mas ele ligou Quando ele já Estava entrando Tipo assim Não A minha seta É especial A hora que eu Viro o volante Eu ligo O cara Não sinalizou A intenção De Ó Esse aí Tá sinalizando Tá vendo lá Sinalizando Com antecedência Por isso Você tem que Manter a distância Aí você vê Você sabe Que o cara Vai entrar Não igual Aquele outro Virou a seta Junto com o volante Pra mim Ele tava indo Se você tá Moculado Você já eixa A traseira De um Boca aberta Daquilo ali Enfim Então a ideia É essa gente Você vai fazendo A clientela Como diz Vai tratando Bem as pessoas Vai fazendo Tua carta De clientes Eles vão passando Um vai passando Pro outro E você vai se tornando Ali O líder do mercado Na tua área Você vai mandando Cobrar barato E sempre vai ter serviço Se você cobra Acima De um valor Muito alto Fica mais difícil Pra arrumar Uma frete Você ganhando Um bom troco Em cima Tá bom Você é qualquer Fanta Viu Oi Vocês nem viram Passou ali Todo apertadinho Enfim É Então você vai fazendo Vai fazendo Tua clientela Trata bem E Cobra um preço justo Porque também Não adianta Você ficar Trabalhando De graça E não ganhando dinheiro Então não dá Eu já estou precisando Fazer a troca De óleo Aqui do carro E Já passou Até um pouco Mas é O óleo É bom Mas eu tenho que trocar Já fazer a troca De filtro de óleo Tudo lá Já vai mais uns 600 reais Mais ou menos Pra fazer tudo Mas eu vou deixar Pra trocar Essa semana Que eu vou descer Lá pra Santa Catarina Eu vou trocar Lá no No seto Lá do Porto Rudinique Então eu prefiro Fazer O preço justo Que eu estou ganhando E está sempre Aparecendo Né Esses Esquenavetinhos Espicadinhos Vai pra cá E o combinado Não sai caro Fala Ó Se tiver Quem carregue Descarregue Eu faço pra você E aí vai indo É de boa Vamos lá então Se tiver lá Eu gravo Vocês vão ver O que é Que apareça O cara Muito mal Mal sabe escrever Escreve muito mal O português Muito mal mesmo Eu acho Que ele é venezuelano Ele não é brasileiro não Pelo perfil Que eu vi lá Mas Vamos lá Vou fazer Até mais Até depois